Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre os cartões American Express, cartões Bradesco. O Bradesco vai acabar com os cartões American Express? É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Gente, choveu de e-mails, mensagens no nosso canal do YouTube referente à mensagem que o Bradesco mandou via SMS, via e-mail para alguns clientes do banco. Vamos ver a mensagem que o Bradesco enviou para seus clientes. A partir de 30 de agosto de 2019, os nossos cartões de crédito passam a ser do Banco Bradesco SA. As condições de uso e os benefícios e serviços previstos no regulamento permanecem os mesmos. Saiba mais! Então foi essa a mensagem do Bradesco enviada para seus clientes. E aí o pessoal ficou, vai cancelar os cartões Amex? Por quê? Porque quem tem os cartões American Express também recebeu essa mensagem, exatamente esta. Informando que os cartões a partir de 30 de agosto serão emitidos pelo Banco Bradesco SA. Então eu vou explicar para vocês o porquê disso, ok? Bem, quando você solicitava o cartão do Bradesco, ele vinha aqui atrás, deixa eu tampar aqui, como emissor do cartão Bradesco Cartões, tá? E quando você solicitava um cartão, por exemplo, desse aqui também, ele vinha aqui atrás também como Bradesco Cartões, tá ok? O Bradesco Cartões é uma empresa do Bradesco, tá? Como a Bradescar é uma empresa também do Bradesco, tá? Ocorre que os cartões American Express, um tempo atrás, eles eram emitidos nessa categoria pelo Bank Park, né? Que é o banco que controla os Amex fora do Brasil, tá? E aqui no Brasil, o Bradesco patenteou a marca Amex, tá? Tem o controle dos cartões Amex no Brasil. Portanto, essa notícia que vocês receberam, eu recebi, que os cartões, a partir do dia 30 de agosto, serão emitidos pelo Banco Bradesco SA, significa que não será mais emitido pelos cartões Bradesco, tá? Que é uma empresa do Banco Bradesco. Só mudou isso. Mudou o quê? Eu não vou mais ter os cartões emitidos pelo Bradesco Cartões, e sim pelo Banco Bradesco SA, tá? Vamos ver a mensagem também, que chegou para alguns clientes, e também no site consta isso também. Vou receber um novo cartão? A resposta é não. Você pode usar o cartão atual normalmente. A anuidade do meu cartão vai mudar? Não. Com essa mudança, a anuidade atual do seu cartão permanece a mesma. Meus benefícios vão mudar? Não. Com essa alteração, as condições de uso, os benefícios, os serviços previstos no regulamento, continuam os mesmos. Vocês não precisam se preocupar com nada. Para nós não irá mudar nada, apenas que a emissão dos cartões, para quem for pedir agora, será emitido pelo Bradesco SA e não mais pelo Bradesco Cartões. Apenas isso que mudou. Ponto, pontuação, anuidade, benefícios, continua tudo igual. O Bradesco não vai cancelar os cartões da Mega Express, da linha Card, tá? Porém, da forma que ocorreu da linha Credit, o pessoal ficou apavorado, né? Mas isso não vai acontecer com essa categoria, que é a linha Card. O que eu estou falando é desses cartões aqui, sem limites pré-estabelecidos. São esses três cartões aqui. Esse daqui, que é a linha Credit, ele foi descontinuado. Então, quem tem esse cartão tem, quem não tem, lá no site mostra que ele está fora de uso, né? Ele não será mais emitido, esse cartão aqui, que é a linha Credit, tá bom? Então, esse está fora de jogo. Esses três cartões continuam sendo emitidos normalmente pelo Bradesco. E os cartões Infinity, Black, Yellow, normalmente também pelo Bradesco. Então, todos os cartões serão emitidos pelo Bradesco SA. Foi a única coisa que alterou no Bradesco, tá bom? Então, não se preocupem. Não existe cancelamento de cartões. Não existe que o Bradesco vai tirar os Amex de mercado, tá bom? A única coisa que ocorreu, nesse primeiro momento, segundo a nota, foi que mudou para Bradesco SA. Tá bom? Então, eu espero ter esclarecido para vocês, então, essa nota do Bradesco, tá ok? Vamos para os abraços, então? Raniele Juvencio, um grande abraço. Luciana Alves, um grande abraço para você também. Shirley de Oliveira, um grande abraço para você também. Viviane Silva, um grande abraço. Marinaldo Marinaldo, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Fique com Deus.